Ele é fisioterapeuta, doutor Micael da Silva, Maiko da Silva. Doutor Maiko, obrigada pela presença, viu? Obrigado, o prazer é meu. Doutor, daqui a pouquinho a gente vai dar dicas, especialmente para as mulheres, em relação a algo que elas gostam bastante, nós gostamos bastante, calçados. Tendências, cores, modelos, formatos, texturas, mas antes da gente comprar o calçado, o sapato, é importante tomar alguns cuidados para evitar dores e problemas na coluna, problemas de postura, problemas nos pés, inclusive problemas graves. E esses cuidados que o Maiko vai falar com a gente agora. Doutor, a escolha pelos sapatos não pode levar em consideração apenas o critério da aparência da beleza, né? Conforto, modelo, formato, a gente tem que ficar atento. Tem que ficar atento pelo tipo de pé que a pessoa tem. Nem todo mundo tem um pé igual. Nós temos, a grosso modo, nós temos três tipos de pé, que é o arco-cavo, que é quando a pessoa tem os arcos plantares aumentados, o pé semidesabado, que ele fica no intermediário entre o pé chato, que é a queda desse arco plantar, e o arco-cavo. Para cada tipo de pé, você tem um tipo de calçado. O problema é que, normalmente, as pessoas se preocupam com o que está na moda, o que está aparecendo mais na televisão, o formato do calçado, o cor do calçado, e não se preocupam muito com a função desse calçado no pé delas. Qual seria um calçado ideal, doutor? Se a gente for parar para analisar, é o tênis. O tênis é o melhor tipo de calçado que a gente pode usar, tanto em matéria de conforto, em material utilizado para fazer o tênis, e também em sistema de amortecimento do tênis. Perfeito. Em relação às rasteirinhas, que muitas mulheres aderem, fácil de colocar, confortável, ou mesmo esses chinelos de dedo, qual a sua opinião sobre esse tipo de calçado, o baixinho? A rasteirinha, o grande problema dela, primeiro, o calçado é plano, ele não acompanha as curvaturas e o formato do pé. Outro detalhe é que normalmente são feitas em material sintético, ou mesmo em couro, e ela não tem nenhum tipo de sistema de absorção de impacto. Então, toda descarga de peso pelo toque do seu pé no chão, vem diretamente se refletir nas articulações do corpo. Então, se pudesse ser feita uma rasteira que acompanhasse o formato anatômico, como existem algumas marcas que produzem, e tivesse um sistema de amortecimento, seria o ideal. Mas não as rasteiras que, normalmente, nós vemos as mulheres utilizando. Perfeito. Se essa rasteirinha, essa sapatilha, o sapato baixo, tiver um saltinho pequenininho, ajuda, melhora ou não, doutor? Ela ajuda... Ela tem que ter esse formato mesmo. Ela teria que ter o formato e um pouquinho de salto também. A marcha, que é o ato de caminhar, ela tem uma razão de existir, ela tem toda uma biomecânica funcional para que você tenha uma melhor distribuição das energias dentro do seu corpo. Quando nós ficamos em pé, por exemplo, 60% do peso corpóreo cai diretamente em cima do calcanhar. E o restante do peso fica 28% na parte da frente do pé, o restante é distribuído pelas laterais e na ponta dos dedos do pé. Quando você coloca um salto, principalmente os saltos altos, você desloca todo o peso do corpo para a ponta do pé. Algo que, normalmente, suporta 28% do peso corpóreo, de repente, se encontra suportando 100% do peso. E aí, você tem uma série de disfunções e lesões que podem estar ocasionando. Por exemplo, doutor, aquelas pessoas que usam muito salto alto, que tipo de problema ela pode vir a desenvolver? No pé, na coluna? Além de deformações do pé, porque o salto alto faz com que você fique em extensão de dedos do pé, fazendo com que você tenha um alongamento maior da face a plantar e o encurtamento dos extensores do pé. Quando você tira o salto, o teu pé vai ficar nessa posição. Então, já está criando uma deformação do teu pé. Existe uma lesão que é bem característica, que é o neuroma de Morton. É um neuroma que acontece entre o segundo e o terceiro dedos, que é altamente dolorido, que é em decorrência, não se tem ainda bem informado o porquê do surgimento dele, mas a gente acredita que o surgimento seja por conta da utilização do salto. Toda essa descarga de peso caindo na ponta do pé vai formando... O neuroma, para a senhora de casa estar entendendo, é como se fosse um cisto que ocorre embaixo do pé, na planta do pé. Perfeito. Doutora, existem aquelas pessoas que, até por motivo de um trabalho específico, alguma atividade que exija algo mais social, e ela tem que optar pelo salto. Existe um tamanho ideal que possa prejudicar menos? Ou existe uma dica em relação a talvez intercalar? Então, usa salto um dia, um sapato baixo outro dia. Tem orientações nesse sentido que o senhor poderia compartilhar com a gente? O salto que menos estaria prejudicando o pisar e o corpo como um todo, seria em torno de 3 centímetros de salto. É óbvio que a questão cultural e social da vida das pessoas vão muitas vezes levar a ter que utilizar um salto mais alto por conta do tipo de roupa que ela vai utilizar, ou mesmo do evento social que ela vai estar participando. O que a gente pede? Para que não fique muito tempo em cima desse salto. Usa para o evento, a hora que sai, coloca um sapato baixo. Tem muitas mulheres, clientes minhas, inclusive, que normalmente utilizam um sapato baixo, chegam no evento, colocam o salto, acabou o evento, elas tiram o salto novamente. Então, você imagina trabalhar com o salto o dia inteiro, você fica no mínimo 8 horas em cima desse salto. A panturrilha, que é a batata da perna, ela fica contraída o tempo inteiro. Imagine você fazer 8 horas de musculação diárias, todos os dias. Vai gerar uma série de disfunções dentro do corpo. Perfeito. Os danos são menores se a pessoa trabalha, por exemplo, sentada, ou não? Vai interferir do mesmo jeito? Se você ficar sentada, você não está tendo a descarga de peso, mas o posicionamento do pé está lá. Ele continua em plantar de flexão, ele continua com a flexão plantar do pé. Então, você vai ter um risco menor, mas ainda continua tendo um risco, porque a posição se mantém. Além do que, o sentado também gera uma série de problemas dentro do corpo. Você tem que estar sempre mudando de posicionamento. Como eu falei, como 60% do peso geralmente cai em cima do calcâneo, isso é o suficiente para diminuir o aporte sanguíneo da região, do próprio calcâneo. Por que a gente não tem nenhum tipo de problema? É a oscilação do corpo. Que é mais ou menos quando você está em pé e fecha os olhos, você percebe que o seu corpo fica oscilando. Esse sistema é como se fosse um sistema de defesa do organismo para que ele não fique com uma sobrecarga constante em um único ponto, gerando um processo de avascularização, reduzindo o aporte nutricional da estrutura. Perfeito. Doutor, o nosso público é bastante participativo. A gente recebe aqui participações por e-mail, pelas redes sociais. E vieram algumas perguntinhas, logo depois do início do programa que a gente anunciou sua presença, questionando em relação a alguns modelos de salto. E aí algumas pessoas perguntaram especificamente sobre o salto, anabela, plataforma. Pessoas preferem esses saltos, elas alegam que são mais confortáveis, tanto em sandálias como em botas. O inverno logo, logo está batendo a nossa porta. E aí elas perguntam, questionam, gostaria de uma opinião do senhor em relação a esses saltos específicos, que são aqueles inteiros, anabela, plataforma. Eles são, segundo elas aqui, os mais confortáveis, são os ideais. Então o ideal a gente já viu que no máximo seria 3 centímetros. E a maioria das anabelas plataformas ultrapassa os 3 centímetros. O anabela, quando você compara, por exemplo, com o escarpão, que é um salto geralmente mais fino, ele dá uma sustentação maior, porque a área de contato com o solo é uma área muito maior do que um escarpão ou outros tipos de calçados com saltos muito altos. Então o teu nível de equilíbrio é muito melhor com esse tipo de salto do que um salto fino, um salto agulha, por exemplo. Mas tem toda a questão componente de ser um salto também, vai levar a um trabalho de encurtamento da panturrilha. A utilização do salto é tão séria, que já houve uma pesquisa, inclusive, onde colocaram mulheres fazendo esteira com tênis e alguns dias depois utilizando o salto. Elas tiveram um nível de resistência física muito maior com o salto do que com a utilização do tênis. Por que que isso acontece? Pelo encurtamento da panturrilha, você leva a uma desestruturação do corpo como um todo. E isso afeta até o nível de resistência física da mulher. É um alerta que eu coloco, não adianta você usar há 10, 15 anos o salto e querer também tirar o salto de uma vez. Você também vai começar a ter problemas pela falta do salto. Tem que ser um trabalho gradativo, você tem que trabalhar primeiro todo o seu físico para se adaptar novamente a uma postura sem o salto, para aí sim poder utilizar um calçado mais adaptado. Perfeito. Doutor, me corrija se eu estiver errada. Então, pelo que o senhor comentou, o ideal mesmo seria a gente buscar sapatos com saltos, já para aquelas pessoas que não abrem mão do salto, ou mesmo o emprego mais social que exige o salto alto. Então, até uns 3 centímetros. No máximo isso. No máximo 3 centímetros. Mas aquelas pessoas, de repente, já tem um calçado em casa, que adora, então poderia até estar usando de vez em quando, não com tanta frequência, mas se a gente comparar o sapato salto fino alto e o salto Anabella plataforma, o Anabella plataforma comparado ao salto fino é melhor. É bem melhor. Não é ainda o ideal, mas ele é melhor que o salto fino. Ele é melhor e ele evita, se você comparar o salto fino com o Anabella, o risco de torção de tornozelo, de torção de joelho, é muito menor no Anabella do que no salto fino. E o bico fino, doutor? O bico fino, ele tem um problema, porque a gente existe, entre os dedos do pé, existe um arco também formado, e esses arcos servem para poder, eles se adaptam, fazem com que os ossos se adaptem ao solo, para poder diminuir um pouco a sobrecarga em cima da estrutura. Quando você tem um bico muito fino, você impede que esses ossos do pé se adaptem à pisada. Além do mais, ele faz com que o hálux, que é o dedão do pé, venha para o que a gente chama de uma adução, quer dizer, ele vem fechado, que é o famoso joanete. Então, o salto fino, normalmente, ele vai potencializar o surgimento de um joanete no pé da pessoa. E também, um desgaste energético muito maior, porque o pé, tendo esse sofrimento, vai causar dor, vai dar uma pisada errada, você vai ter que criar adaptações físicas para se adaptar a esse salto, fazendo com que você tenha um gasto energético muito maior. Perfeito. Doutor, vou...